Vens a descer pela avenida e roupas-me olhar Caminhas sem saber como és bonita, perfeita sem sequer tentar E na calçada tu padeces flutuar Em câmera lenta na minha mente este momento eu vou guardar Como uma aguarela bonita Quando tu passas por mim ficas mais bonita Não fez a hora de te ter e acredita Oh bonita, tão bonita Não fez a hora de te ter Bonita Bonita Sobes à graça e vês a vista Olhas e sorris Mas a menina e moça não me conquista Porque eu só tenho olhos para ti A brisa leva o teu perfume pelo lugar E a rua fica serena E até o sol parece que só quer brilhar Eu sou tua, tão bonita Bonita Quando tu passas por mim ficas mais bonita Não fez a hora de te ter e acredita Oh bonita, tão bonita Não fez a hora de te ter Bonita Bonita Eu vou ser o rei e tu vais ser a minha rainha E o cavalo branco vou levar caixa de colinas Oh bonita Tão bonita Não fez a hora de te ter Bonita 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 Tão bonita 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 Quando tu passas Por mim ficas mais bonita Não foi-je a hora de te ter Acredita não Bonita Bonita Tão bonita Eu sou uma hora de te dar Bonita Bonita Bonita, tão bonita 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 Bonita